Outro dia eu tava me lembrando do Flávio, o Flávio Baurac, que é um ator maravilhoso. E o Flávio, ele foi o cara que me levou no tablado quando eu tinha 15, 16 anos que eu tava morando na casa do Wagner, adotado pela família do Wagner, e ele trabalhava na portaria. Ele era o porteiro do prédio. E ele começando, trabalhando, fazendo teatro e tal, não sei o quê. Eu não sei nem se ele gosta que eu conte essa história. Não sei até que nível de intimidade eu tô invadindo aqui, peço até desculpas, mas é porque é uma história de vitória. Um cara que trabalhava num prédio, um preto que trabalhava num prédio, que virou um dos maiores atores do Brasil. E eu fui parar no tablado porque ele me levou de ônibus lá. Não, Tico, vamos lá pra você fazer sua aula de tablado, porque eu queria ser artista, né? Teatro te fez bem? Queria fazer teatro. Me fez bem porque me deu, de certa forma, uma ferramenta. Quanto tempo você fez tablado? Eu fiz dois anos e meio de tablado, depois eu fui fazer Unirio, aí eu prestei vestibular pra Unirio. Caramba, você foi mesmo? É, mas não passei, eu passei na Unirio, mas não fui fazer. Eu entendi que não era a minha parada. Porque eu fiz um curso de cinema, de teatro e tal, desculpa, de cinema e televisão. E eu não conseguia ver a coisa andando pra frente, não sentia que a coisa funcionava, que eu tava fluindo pra esse lugar. Eu senti a mesma história, pra mim a coisa do teste é muito difícil. Sim. Porque naquela época, sei lá, qual era o teste de quem tinha uma banda? Fazer uma demo, né? Sim. E aí você se preparava, pô, aquele negócio. O teste é um negócio muito duro, cara, porque você toma não todos os dias. E é meio assim, ah, vira pra lá, fala aí. Aquilo ali, eu não sou capaz de lidar com isso. O teste mais longo, mais distante que eu fui, assim, que eu assei mais etapas, foi o teste que o Heitor Martinez, depois, foi o que venceu o teste. Esse foi passando de fase. Esse eu cheguei no final, quase. Ficou entre, talvez, eu e ele, mais dois, sei lá, que foi pra o filme da Tieta, na época. As coisas que tivessem acontecendo poderiam ter mudado a tua vida, né? Isso, muitos anos atrás. Tô falando, sei lá. Quem seria o Tico se você tivesse passado? É. Isso é muito louco da vida, né? É, o efeito borboleta, né? O que seria, né? Se teu pai não tivesse acontecido o que aconteceu? Então, dentro dessas histórias todas, é claro, eu sempre fui muito determinado, muito disciplinado. E isso é uma característica minha que eu posso falar pra você que talvez seja a minha maior característica que me deu um lugar de estado. Mesmo que em algum momento desgovernado, né? Mesmo que desgovernado. Porque mesmo desgovernado, eu tava ali mirando num lugar. Eu podia até estar meio desgovernado, mas eu tava sempre com foco naquele objetivo. Os olhos de tigre, né? É, o olho de tigre que o meu querido amigo Caniço, por quem eu tenho uma admiração profunda, me ensinou lá no comecinho do Detonautas, quando ele foi tocar com o Detonautas que o cello quebrou o dedo, num programa de televisão, ele falou isso, eu nunca perdi esse olho de tigre. Caniço é meio unânime, né? Todo mundo que fala dele fala muito bem, né? É, o Caniço é uma figura, é difícil até falar, porque eu tenho um carinho profundo pela família do Caniço, pela Adriana, pelos filhos do Caniço, por ele. Ele faz muita falta, é uma pessoa que sempre, 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 sempre esteve perto de mim, em todos os momentos que a gente passou juntos. E o Caniço, quando esteve no Detonautas, a Adriana tava grávida do Pedro, na época ela viajava com a gente, grávida, num ônibus que a gente tinha que chamar favelão, que a gente andava lá, num ônibus pendurava as roupas que a gente tinha que trocar na estrada, pra secar naquela cordinha do ônibus. E o Caniço, ali ele falou muitas coisas que foram muito importantes, que são colocadas em prática até hoje. Uma delas é o olho de tigre, a outra delas é a questão de, vamos fazer a música e vamos dividir de forma que seja justa pra todo mundo. Porque se você concentrar as composições só pra você, porque sou eu que escrevo as músicas do Detonautas, 99% na época que o Neto era vivo, ele escrevia também. O Neto escreveu O Outro Lugar, que é uma música de sucesso, o Neto escreveu algumas canções importantes do repertório do Detonautas. Mas quando só se for, Olho Certos, O Dia Que Não Terminou, O Retorno de Saturno, Você Me Faz Também, 90% do repertório de sucesso do Detonautas foi eu que escrevi. E se eu tivesse concentrado essas músicas pros direitos autorais serem só meus, com certeza o Detonautas não estaria aqui hoje. Porque teria dado confusão, porque não é justo que eu tivesse uma renda, ainda que eu tivesse fazendo as músicas e as melodias, no violão e etc, mas as músicas ficavam prontas, a gente considerava, quando todos nós, artistas, estávamos de alguma maneira colaborando com a construção desse repertório. E foi o Caniço que falou isso pra gente lá no começo. É, o biquíni é assim também, é saudável porque na hora de escolher um repertório, por exemplo, não fica todo mundo defendendo a sua, né? Exatamente. Por exemplo, né? Eu acho que é saudável não só desse ponto de vista artístico, que é muito importante, mas do ponto de vista existencial, de que todo mundo esteja confortável de estar vivendo num ambiente onde a gente está lutando pra somar e não pra dividir. E não pra subtrair. É porque aquela obra, ela só vai chegar onde ela tem que chegar através de um fonograma que vai ser criado em conjunto. Sim. E os olhos de tigre, de todo mundo trabalhando pra aquele fonograma virar, né? Sim. E nisso eu posso, cara, te dizer uma coisa, assim, pra além do conselho do Caniço, todo mundo que ficou na história do Detonautas, hoje o Detonautas, hoje, responde pelo Detonautas hoje, eu, o Fábio e o Renato. O Cleston saiu durante a pandemia, o Tchelo saiu em 2013 e o Rodrigo faleceu em 2006. E nesse período mais crítico, de 2014 pra frente, principalmente o Renato e o Fabinho, que são o núcleo base do Detonautas, sempre, ainda quando eu estava nos meus piores momentos, estavam do meu lado, tentando me alertar, tentando me ajudar e fazendo o Detonautas caminhar. Porque eu me perdi em vários lugares, vários momentos. Claro que o Phil e o Macarrão, que são os músicos que estão tocando com a gente, são muito importantes nessa história também. São pessoas que eu tenho como irmãos também dentro da banda. Mas eu poderia ter sido abandonado no meio do caminho. Eu poderia ter sido largado, porque eu estava criando muito problema. Eu sei que eu estava criando muito problema. Eu vejo a minha história e vejo, pô, olha quanto problema que eu criei. E os caras estavam ali. E eu acho que essa construção que a gente fez ao longo dos anos, que agora a gente vê os frutos dela, tudo tem seu tempo. Poderiam não ter resistido a esse tempo, mas eles resistiram. Então eu tenho uma gratidão, eu tenho um carinho, eu tenho um respeito, eu tenho uma série de sentimentos positivos por essas pessoas que estiveram do meu lado nos piores momentos. Não me apontaram, não me empurraram, porque tem gente que te empurra. Quando você está meio bambiando, o cara vai lá e, ó, te dá um toquezinho pra você cair. Então o Detonautas somos nós. Somos nós. Se algum dia, algum de nós, se eu faltar algum dia, eles têm, eu estou deixando registrado isso aqui. Eles têm tanto direito, mesmo eu tendo criado o nome, de usar o Detonautas como qualquer outro integrante que é do Detonautas que fez parte dessa história. Como eu, Renato ou o Fabinho, que estamos até aqui nesse momento. Porque às vezes entra essas discussões. Tipo, ah, porque o nome é de não sei quem. Não, cara, a história é de todo mundo que construiu a história. Essas brigas são tristes, né? A história é de todo mundo que construiu a história. Eu sei que tem direitos autorais, que tem não sei o que, que não sei o que, cada um repartiu o seu. Por isso que é importante repartir de forma justa. Porque aí lá na frente, se acontecer alguma coisa, ninguém fica desamparado. Fica todo mundo amparado. E essa rede de proteção, se não fomos nós que criarmos pra nós mesmos, quem que vai criar pra gente? E o Caniço foi o cara que lá na frente deu esse estalo. Todo mundo fala bem do Caniço, cara. E eu não conheci. Ele é uma pessoa muito... É um amigo. É difícil você fazer amigos, né? Dentro do meio. Você tem conhecidos e tal. Amigos são poucos. Ele, o Gabriel, é meu amigo. O Caniço foi um grande amigo. E o Gabriel tem um talento de falar coisas seríssimas, com um sorriso no rosto. Ele é profundo pra caramba, cara. Eu sou muito fã. Muito fã do cara, assim. E eu acho que o disco novo dele é foda, tu ouviu? Eu sou muito fã dos meus amigos, assim, né? É, eu ouvi isso. Esse disco novo dele, bicho. O topo do... Aquela última do topo do mundo. Você ouviu essa música? Não, eu não tenho ouvido muito, não. Porra, bicho. Ouve aquela música. É meio aquilo que a gente falou, bicho. Eu preciso pegar o trabalho do Gabriel e dar uma ouvida nesse mais recente, né? Os outros eu conheço bem. Eu ouvi muito. Eu ouviu. Eu ouviu. E aí